Premiar os produtores é premiar Portugal. A zira é um fermentado de sumo de romã. Nós prememos as romãs e com o seu sumo fazemos a fermentação e dá origem a uma sira de romã. A ideia surgiu porque nós tínhamos romãs de segunda que não conseguimos colocar no mercado como fruta de primeira ou porque tinham a casca rasgada ou porque tinham alguma queimadura ou algum defeito de pele. A ideia foi aproveitar todas as romãs que tínhamos e termos de desperdício zero. O nosso foco é muito na fruta. Nós olhamos muito para a fruta e trazemos os sabores da fruta para o produto. Nós achamos que não existem mesmo mais nenhumas zíderas de romã no mundo. Portanto, achamos que somos a primeira. Também a primeira a aparecer aqui com uma questão de sustentabilidade por trás e o que nos torna único é um bocadinho isso. O Prémio Intermaché Produção Nacional é super importante para a zira. Queremos estar com as grandes marcas, queremos estar nos melhores sítios, espero que dos portugueses e o Intermaché vai nos dar isso. O Intermaché apoia a Produção Nacional.